Vejam só o batidão desta viola barulhenta Esta viola afinada é a minha ferramenta Nela eu contei os pagodes que o cercanejo inventa Esta viola é campeã, cada vez tem mais um fã onde ela se apresenta Quando eu chego numa festa que está em marcha lenta Eu repico a viola e a rotação aumenta Vão desistir confusão, vou jogando água denta Se o fantástico é frio, bota o fogo no pavio e na mesma hora ele esquenta Cada noite é uma festa que minha viola frequenta São trinta festas por mês, por trimestre são noventa Quando chega o fim do ano são trezentas e sessenta De festança em festança, minha viola não descansa Nem sei quando se aposenta Minha viola corre o mundo, mas não passa dos oitenta No meio da juventude seu batidão incrementa Minha viola é de madeira, mas de ouro representa Desde que eu acompanhei, vida, fama e dinheiro Me diverte e me sustenta Já sofri muita pressão, de certa gente ciumenta Mas eu odeio o santo forte, que me cria e orienta Eu não sou o lado fraco, onde a corda arrebenta Não ando fora do trigo, quando o outro planta o milho E eu já comi a boleta E aí E aí E aí